Ele Bebe Quando a mulher dele some Ser corno já não é defeito não Mas acostumar ser corno é essa não Quanto mais o corno bebe enchendo o saco Desse jeito eu vou perder minha razão Eu vou mandar matar os corno que tiver Chorando só por causa de uma mulher Tem mais de mil mulheres querendo amar E aqui tem corno que por uma quer brigar Você com essa mulher de corno pode crer Porque se é o corno não sabe viver Eu vou ganhar mais de um milhão Vou comprar um avião Só pra ver como eu sofrer Ele bebe, ele regrama, ele chora Quando ela vai embora Ele troca por outro homem Ele fica um corno negro e atrevido Quer bater em todo mundo Quando a mulher dele some Ser corno já não é defeito não Mas acostumar ser corno é essa não Quanto mais o corno bebe enchendo o saco Desse jeito eu vou perder minha razão Eu vou mandar matar os corno que tiver Chorando só por causa de uma mulher Tem mais de mil mulheres querendo amar E aqui tem corno que por uma quer brigar Você com essa mulher de corno pode crer Porque se é o corno não sabe viver Eu vou ganhar mais de um milhão Vou comprar um avião Só pra ver como eu sofrer